MÚSICA Quando ela irá surgir e se acontecer Que será eterno, quando a chuva cair Sonhos e céus e poder na morte Fazer desviatórios de um jogo sem fim MÚSICA Quando a chuva cair Se caer a cerveja, quando a chuva cair Sonhos e céus e poder na morte Quando a chuva cair MÚSICA MÚSICA Quando eu caí Me deixei no chão E os sonhos tão cumpridos de vocês Mas VG do não o mesmo Viver pra isso foi muito bom pra mim Se copiar, eu sei fazer isso Se quer tipo de vez O corpo não se arrasou a entender E pode ser muito natural Você é covarde demais Já entendeu o quanto é intenso Agora todos os estremos Siga o erro que sobrou Você vivia a barca Sozinho, carinho, brilho, arraso Merecer e ver, realmente ver Resistir é muito alto Acabem-se todo alcançado Mas eu estou com uma voz Já sei o que é dançado E só vou voltar e me voltar Do que caminhar em sua direção Você é covarde demais Já entendeu o quanto é intenso Sei o meu pé e o meu O que é dançado Se você ainda pode vencer Mas você sabe que não vou ser vencido Já tomei do sangue e me afastei O quanto já faz parte do portal Você é covarde demais Pra entender o quanto é intenso Agora todos os estremos Siga o erro que sobrou Siga o erro que sobrou Só vou voltar e me afastei Perigo, já pou e toda paz Mas aí me disto aqui Eu ainda estou aqui A CETE estou aqui Música Se eu me dirigir a favor Eu sou o tesouro, meu amor, eu não Eu me peço, eu me adoro Sobretória, vai por as pernas Sobretória, seus olhos a negocia Pato, que'ns, pa', black, pop-re-fodi Pato, que'ns, pa', black, pop-re-fodi Pato, que'ns, pa'nt'ap, pop-re-fodi Eu serei salvador Vem no soul Me paze seu mar Se dizem ser a sonora Eu sou o povo e a τα nobra, é mera mora Eu sou bem queimado, vou pegar essa beleza em mim Eu sei! O que é país? Tá, agora eu sei que eu tô O que é país? Sentiu, morra em mim O que é só que é, o que é país? O que é só que é, o que é país? Só já farei Não quero voar Não quero voar O que é país? A terra é a país Não quero voar Não quero voar Não quero esperar Não quero voar 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 Valeu, Zapa! Muito obrigado! Muito obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau!